Olá, galera do YouTube! Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger. Agora são exatamente meia-noite. Acabei de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos e vou mostrar pra vocês como que é a viagem entre São Paulo e Vitória, no Espírito Santo, de avião. Eu vou pela Latam, porque a Tam compra a Latam, a Latam compra a Tam. E o meu voo vai sair às 6 horas da manhã e eu vou ter que dormir no aeroporto, pessoal. E vão acompanhar comigo como que é passar a noite no aeroporto. Ainda bem que uma amiga minha vem me ajudar a chegar aqui no aeroporto. Vem cá! Oi, gente! A Simone, ela vai me fazer companhia aqui no aeroporto, que eu sou cagão, morro de medo de ficar sozinho. Partimos? Vamos lá! Essa é a primeira noite no aeroporto também? Primeira noite! Fechou, é nóis! Então, pessoal, agora tem a show embarque. Será que é aqui? Abre porta. Não. Aqui não é o embarque. Borrou! Olá! Tô bugado aqui, pessoal. Vem, me dá um apoio. Será que eu tenho que dormir aqui? Não tem uma caminha aqui, não? Criando o site queen. Ah, aqui, aqui é o desembarque. Aqui o pessoal fica com as praquinhas, esperando a galera chegar. Olha que legal. Olha que legal a família chegando, que emoção, né? Cara, que irada. Eu acho que o embarque, pessoal, possivelmente é lá. Será que tá aparecendo aqui, pessoal? Lembra aquele filme do Terminal? Será que é isso? Que o cara fica com esses carrinhos, juntando moedinhas, 50 centavos por carrinho. Imagina que irada. Caraca, pessoal, olha aqui. Tem muito voo internacional, ó. Jurique, Paris, Santiago, Milão, Londres, Isla do México, Miami, Bogotá, Londres, Paris, blá, 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 blá. Buenos Aires, Lisboa, Madrid. Uau! Será que eu tô do lado certo, pessoal? Translado. Acho que eu tô no Terminal Internacional. Eu tô totalmente bugado, pessoal. Eu quero subir. Ribeirão Preto. Ah! Aqui. Cadê São Paulo? Cadê o meu? Latam, Recife. Vitória, 6h25. Check-in. É, achei. Tá vendo ali, ó? Então aqui sou eu, ó. Pra Vitória, a 6h25. Pelo Latam, voo 3876. Terminal 2. Hã? Então, pessoal, uma coisa. O meu embarque pelo cartão tá falando que a Terminal, tá falando que é o Terminal 3. Mas na verdade o Terminal 3 é, segura aí. O Terminal 3 é Internacional. Eu vou embarcar no Terminal 2. Latam, Latam, Latam. Ainda bem que a Simone está comigo, se não, eu ia passar perrengue. Se não, possivelmente eu ia dormir no Terminal 3 e acordar em cima da hora e... Terminal 2. Terminal 2. Cheguei. Aqui, pessoal. Cheguei no Terminal 2. Como assim? Aqui não entra o carrinho. Aqui só o queirado. Então, pessoal, é longe. Tomara que eu não esteja andando à toa. Né? É outra coisa, pessoal. Eu tô meio bugado aqui. Eu tô meio bugado aqui. Porque... Eu tô falando tudo em inglês, espanhol, francês, alemão. Mó brisa aqui. Parece que eu tô em outro país. Eu tô meio bugado porque... Tá marcando o meu, Latam, que é Terminal 3. Na verdade, é Terminal 2. E não sei que portão eu vou embarcar. Vou tentar achar o que é em Latam. Carregando a informação. Aqui, ó. Ela é 28A. Vou imprimir o cartão de embarque. Eu posso imprimir? Não vou despachar. Agora eu vou retirar o cartão de embarque. Ah! Show! Aqui, pessoal, saiu meu cartão de embarque. Agora sim. Headshare. É, pessoal, bugado ainda. E eu vou dormir por aqui mesmo. Não tem nem como entrar aqui, pessoal. Conta pra mocinha aqui. Onde eu vou embarcar nisso daqui? Eu tô perdido. É aqui mesmo, né? Eu acabei de imprimir ali. Não, não, embarcar não. Aqui, você vai despachar a bagagem? Não. Não? Embarcar esse aqui indireto, com a sua avianca. Aí tá escrito embarque. É lá na frente ainda? Lá na frente. Aqui é só o check-in. Porque pelo meu celular tava marcando no Terminal 3. Eu desci no 3. Depois eu vi no Leteiro, que era 2. Então, aqui é o Terminal 2. Mas é aqui nesse Terminal mesmo. É lá na frente. Mantenha sempre à esquerda pra sua avianca já o embarque. Ah, beleza, então. Tá bom? Aí pelo número do voo, você vê o portão lá dentro do embarque. Hum, entendi. Entendeu? Certinho. Aí lá vai ter o mural passando os números dos voos e o portão. O número do voo e o portão. Aí você dá uma olhada no tipo. Beleza. Muitíssimo obrigado, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Primeira vez, né, gente? Sim. Então, aqui é pra despacho de bagagem. Como eu não vou despachar minha bagagem, eu acho que eu não vou despachar. Uma coisa bacana aqui, ó. Isso aqui é a caixinha. Segura um pouquinho pra gente ver a passagem. Tá vendo tudo aqui, ó? Isso aqui é a caixinha padrão. Essa aqui é a caixa padrão que você vai amar a gente tem que caber aqui dentro. Tá vendo? É leve? Tá vendo? É o padrão. E se couber aqui dentro, você pode embarcar com ela. Se não couber, não pode. A minha cabe. Tá mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Perfeito, ó. Eu não sei se eu fiz uma bici daqui brincadeira. Ah, se eu conseguir tampar a minha mala, eu posso tampar com ela. tá vendo, pessoal? Tá vendo aqui? Minha mala coube na caixinha, então eu posso embarcar com a mala dentro do avião. Fechou? mais ou menos assim que funciona. Se tiver em dúvida, se você chegou no aeroporto, pega essas caixinhas de amostra e coloca a sua mala. A sua mala tá aqui dentro, tem até 10 quilos, tranquilo. Caso contrário, não pode. Aí, pessoal, tô com outra dúvida agora. Será que a minha mala tá passando de 10 quilos? Agora, eu vou ver se eles conseguem pesar pra ver se tá ultrapassando ou não. Ei, moço, pode pegar a minha mala e ver se tá passando de 10 quilos? Vocês podem ou não? Pode pesar aqui, ó. Quanto que é a balança? Ali, ó. Aí já é uma balança. É uma balança. A esteira. A esteira é a balança? É isso. Uau. Irada. Vamos ver quantos quilos tem. 11 quilos. Eu vou ter que fazer gambiar, colocar um pouquinho numa sacola. Caraca, só. Mas tem coisa aqui que eu não vou usar. Se eu tirar o cobertor, já... Da cima eu levo o cobertor. Obrigadão, cara. Que é até 10 quilos, né? É, 10 quilos. Primeiro, pessoal, vou ter que comer muita comida. Tá com 11 quilos. Mas, eles não... Eu acredito que não fiscaliza. Eu vou tentar entrar com 11 quilos. Acredita? Tá com 11 quilos minha mala. Tá um quilo a mais. Vou ter que despachar. Só que não, né? Vamos ver. Vamos ter que comer tudo o que tem de comida aqui dentro. Tá de noite. Tá de noite. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Nossa, tô bugado, pessoal. Agora são... Embarques... Deve ser umas 5 e pouco já. Acabei de acordar aqui na... No aeroporto. Agora partiu para o Espírito Santo. Embarque de partures. E agora tem uma fila para embarcar. E, apesar de madrô, não tinha ninguém. Nada. E tá lá dentro já, cabeçudo, né? Mas, valeu a pena ficar aqui fora. Eu acho que aqui tem que abaixar a mochila. Meio burrado, pessoal. Tanto morrei de sono. Passei, pessoal. Caramba, achei que... Agora aqui que fica as bandejas. 201. 219. Acho que é aqui, pessoal. Preferência auto-tripulação. Caramba, o tamanho da fila. Uau. Opa, foi mal. Você não pode filmar aqui, tá bom? Tá. Eu posso filmar, pessoal. É um aeroporto. Ai, derecha. Desliga. 219. Hora do avião total. É, pessoal. Portão 219 agora. Cadê o portão 219? Caralho. Dá um pulo no banheiro. Nossa, bugado. Caramba, pessoal. Morrendo de sono. Esse aeroporto é bem, bem grande, pessoal. 210, 111, 212, 119. Caraca. Say to know. C25. Embarque próximo. Caramba, pessoal. Que aeroporto grande. Caraca. Avianca. Nos 319 é um dos últimos. Mas tô chegando. Mas tô chegando. Mais uma vez, com sua atenção, clientes, a via que está lá, esse do voo 611-16. Então, pessoal, hora de embarcar. Moderno, é tudo celular agora. E como de costume, o último da fila. Hoje tô bugado, tô morrendo de sono. Muito, muito, muito sono. Por favor. Principal d'antes do voo 2380, com destina Cuiabá. Seu embarque está encerrado. Porta 218. Eu acho que já é igual a ver, é óbvio Estou tudo certo, o pessoal agora embarcou Eu acho que é... Qual que é a minha poltrona agora? Eu buguei É Turn this big boat back around Had you been watching and waiting Vamos lá achar agora 28A Como de costume e o final de novo, né? Mas pelo menos nem espaço de mala agora 22, 23, 23, 24... Mas pelo jeito esse voo vai vazio Possivelmente eu vou mudar para uma poltrona na janela Não sei se estou na janela ou não Não sei se há... Ah é janela, show Vamos ver se cabe aqui Estava entrando a poltrona errada, pessoal Show de bola É isso aí Então pessoal, vamos conectar agora no Latam Play Tem que deixar o celular no modo avião Já está no modo avião Tem que baixar antes o aplicativo Já baixei antes Latam Play Está no Wi-Fi Está vendo? Pronto Está conectado no Latam... Será que é o mapa do voo? Será que é o mapa do voo? Ahn... Bacana porque é o mapa do voo Dá para acompanhar aqui Show Uou... A utilização da cabine Máscara de oxigênio Que irão automaticamente Puxem a máscara Coloquem sobre o nariz e a boca Prendam a fita elástica por trás da cabeça Ajustem o elástico E respirem normalmente Coloquem sua máscara antes de ajudar outras pessoas Caramba Caramba Então pessoal, esse avião é... É... É mais antigo Nossa poltrona é bem estranha Tipo um PC O equipamento para auxílio a flutuação está indicado a sua frente Podendo ser seu próprio assento ou um colete de salva vidas Se for um assento flutuante Atire-o da poltrona Abraça e segure firme nas alças Conforme indicado no cartão de segurança Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança No braço da sua frente Meu nome é Haroldo, chefe de cabine neste voo Também sou parte da Latam Muito obrigado Aproveite sua viagem conosco Motores aquecendo Está descendo alguma coisa que eu estou vendo ali O cantinho vi descendo alguma coisa E agora aquele friozinho na barriga Normal né Quando começa a decolar Está meio estranho esse avião pessoal Apagou luz de dentro, está piscando Está demorando muito Vamos ver né pessoal Agora vamos Agora sim está indo para a pista de voo Caramba tem muito avião aqui em São Paulo olha Olha que irado pessoal Olha o tamanho da pista Avião descendo, avião chegando, subindo Olha que brisa Lá vem um, não bate não Vai esperar que ele passar Ou ele vai entrar Ou ele vai entrar Agora a gente está entrando na pista de decolagem Olha As estão descendo Caramba olha O tanto de pista que tem Irada pessoal Vai Barulho Barulho Mirado E aí Agora passando as nuvens baixas, quer ver? Opa, uau! Olha que top, pessoal! Agora ultrapassou as nuvens, olha que lindo! O legal é que o lado oposto está o nascer do sol, pena que peguei a pontuação na contrária. Mas mesmo assim é bonito, né? Partiu. E é isso, pessoal, já no ar. E eu tô louco pra filmar o sol aqui de cima, mas eu tô do lado oposto. Tá muito lindo lá embaixo, pessoal. Muito, muito lindo. Pena e cacana, não consegue registrar tudo. Senhoras e senhores, mantenham os cintos de segurança regulados. Mesmo se o sinal chegar apagado, essa é uma medida de segurança... Agora, pessoal, os serviços de bordo. A gente tem a revistinha aqui, mercado, ó. Tem o preço, pão de queijo, guaraná, cerveja, vinho... Pagar dinheiro, cartão de crédito, tranquilo. Mas como que a viagem é uma hora só, não vou querer nada. Então, pessoal, agora são sete e vinte. Já estamos chegando. Já vai pousar rápido, né? E lá no fundo dá pra ver aquela maior elevação é o Pico da Bandeira. Segunda hora. Então pessoal, agora são sete e cinquenta e três, agora aguardando para desembarcar, foi uma viagem tranquila, deu uma hora e dez, super rápido. Agora sim pessoal, eu só não consegui gravar a aterrissagem porque acabei com a memória da outra Goplo, mas fica irado, nós estamos morrendo de sono pessoal, liga não que estou bugado hoje, como vocês acompanharam, não dormi nada essa madrugada, nada, 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 tirei um cochilinho de aproximadamente vinte minutos, trinta minutos no avião, chegamos para a vitória do Espírito Santo, amém! Tchau! Tchau! Enfim Vitória! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto